Eu não tô matando não, eu só tô treinando pontaria. E eu não tô errando um, quer ver? Ó, olha lá. Errou! Errou não. A garrafa que se abaixou. Quer alguma coisa pra pegar? Ah, dá um pulo interno na cadeia, fala pro soldado sortar minha filha. Ela foi presa, por quê? Que presa nada, brincadeira a nossa. Já soube o que aconteceu? Mais ou menos. Fim da vida, meu pai foi morto pelo bandido do João Bicote. É por isso que essa vila não vai pra frente. Nasce dez, morre vinte. Mas nós não podemos desanimar, Enastro. Precisamos reagir. O bem sempre vence o mal. E a morte do papai não pode ficar. E não vai ficar mesmo. Eu vou contar uma coisa que você não tá sabendo, né? Eles nomearam eu delegado agora. Ah, eles não sabem com quem eles estão lidando, Dona Terezeste. Eu vou carcar fogo em tontos sem vergonha daqui. E principiar pro prefeito se ele abrir a boca. E pode contar comigo, Enastro. Se nessa terra não tem homem, nós mulheres tomaremos as providências. Ah, nós mulher não. Vocês, mulher, misturados com nós homens, tomam as providências. Tá bom, Enastro. Agora vamos guardar o resto do meu dinheiro. Vamos, ora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vim guardar o resto do meu dinheiro. Mas o João Bicote não roubou tudo? Não. Eu consegui guardar um pouco. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai com vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É uma salvação que vai aparecer. Daqui é silêncio no rosto. Todo mundo sabe que você é o João Bigode. Assassino! Porcaria, é por isso que o delegado morreu. Mas dessa você não escapa. Cuidado, Enastro! Aqui não tem bandido, Enastro! Atira pra lá! E que é que você se engranda? Ah, tá! Ei, cambada! Essa aqui é da rua! Eu já acertei! Essa de matar viado na curva! A sua soja quer... Que a sua soja é o quê? Os bandidos estão pra lá, seu coió. Vai embora, pra lá! Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem. Cambado sem vergonha! Cambada-se! Vamos! Vai, corre! Vou pegar o cavalo e vou lá atrás! Joaquim! Alguém me procurou? Não, ninguém. Cadê seu exército? Foi pra cidade. Como? Sozinha? Não, foi contra a vinha. Lá ela ia pedir pro seu Enastro acompanhar ela até o banco. Ela levava muito dinheiro. Enastro! O senhor não tá se metendo demais. Ela não devia confiar tanto nele. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Os bandidos João Bigode acertaram o banco e roubaram tudo o dinheiro da Dona Teresa. Chido, não gosto desse homem. Você que não me enxerga e não gosta, imagina eu que tô vendo a cara dele toda hora. Você tá com a caixa de desabocada. Você não tem vergonha, Júlio? Onde estão os homens dessa terra? Onde já se viu isso? Todo mundo acovardado diante de meia dúzia de bandidos. E agora? O que é que eu vou fazer sozinha e sem dinheiro? Você não achou melhor vender a fazenda? O quê? Sim, vender tudo isso e ir embora daqui. Esse lugar não é bom pra nós, Terezé. Eu queria falar com franqueza, mas tenho medo que se zangue. Por quê? Eu gostaria de casar com você e viver bem longe daqui. Eu também gostaria, Júlio. Mas eu não quero sair dessa fazenda. Quando se ama todos os lugares que são bonitos. O que você precisa agora é olhar sua irmã e ajudar ela a tomar conta da fazenda. Que diabo? Você é um homem já. É. O que eu posso fazer aqui é mandar 15 de Júlio. Pra mim... É um bom sem vergonha. Pode falar. Pode falar. Que se ele arrepiar eu escolho ele aqui, ó. Até logo, Sr. Joaquim. Até logo, Sr. Inácio. Olha, dá uma mão pro rapazinho aí. Você... Não enxerga, mas tem o escutador bom, né? Ah, estou escutando bem ainda. Então bota as orelhas atrás das portas. Até logo, qualquer domingo eu venho passar a segunda-feira na sua casa. Até logo, Sr. Inácio. Obrigada por tudo. Você precisa aprender a desconfiar, né? Desconfiar de quem? Do Sr. Inácio? Claro. Olha o que é isso, Júlio. Ele sempre foi amigo da nossa família. O que é isso, Júlio? Júlio, já acertei. Pia da mãe! O que é isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Este bandido João Bigode devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida. Benção, vigário. Deus te abençoe, meu filho. Eu não tô matando, não. Eu só tô treinando pontaria. E olha, não estou errando um, quer ver? Olha, olha lá. Errou. Errou não. A garrafa é que se abaixou. O senhor está dando risada? Dá o tiro para ver se o senhor acerta. E ele vai atirar mesmo. E com a canhota. Poxa, seu vigário. O senhor está bom para ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que você, em vez de estar brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, seu vigário, não vou mais pedir dinheiro para esse povo aí, porque eles não dão. Agora, para arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar a minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja, senão o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Ixi, Maria, não fala nisso, seu vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vendemos a sua também. Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos para a vila que eu estou esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartazes escrito assim, procura o João Bigode. Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora, viu, safado? O senhor vai me ajudar, porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto. Mas acaba com essa raça inteira. Mas escuta uma coisa, Inácio. Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele. É de manhã, vou trabalhar.